Bom dia! Hoje é sexta-feira com poesia e o poema de hoje é em homenagem ao dia do orgulho LGBTT+, pelo direito de ser quem se é, pelo direito de amar, pelo direito de todas as formas de amar e de todas as formas de amor. Dia 28 de junho é o dia do orgulho gay. Esta data 28 é para comemorar toda a forma de amor e o direito de amar. É o dia do orgulho. Vem para a rua festejar. Bom final de semana!